Abro meus olhos porque acontece a minha volta Respiro e sigo em paz em meio a tanta revolta Na vida se tropeço, recupero o equilíbrio Também sou natureza, como a água e o lírio Bebo da fonte, mas limpa dos bons pensamentos Sinto e harmonizo meus atos ao tom do momento Cura as feridas forjadas na estrada da vida Fluo com simplicidade, atento a verdade da minha estrela guia E se a maldade quiser nos frustrar, amor e bondade não vão nos voltar Estamos evoluindo Do lado esquerdo da ponte, bem longe do abismo Estamos evoluindo E nessa caminhada mais um sempre é bem-vindo Estamos evoluindo Do lado esquerdo da ponte, bem longe do abismo Sempre que entro na roda, chego pra somar E a minha casa é aqui e em todo lugar Acredito no respeito, humildade e união E o que comprova a minha palavra é a coerência na nação Selva de concreto e aço temos que ser feras Filhos da luz Do lado esquerdo da ponte, bem longe do abismo Estamos evoluindo E nessa caminhada mais um sempre é bem-vindo E nessa caminhada mais um sempre é bem-vindo Mais um sempre é bem-vindo E nessa caminhada 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 mais um sempre é bem-vindo Obrigado